Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo Boa noite, gente Eu vim aqui no meu sítio agora de noite Busquei esse burreinho que eu vendi E vai pra Campina Grande amanhã Aí tô aqui, Marvito E quem quiser, gente, comprar berganês Eu tenho pra vender, viu? Meu zap é 99888681 Ele está aqui Aí vim Marvito buscar agora Tá escuro Deixa eu ver como é que o Flávio tá ali Boa noite Perguntar tudo aí, Flávio, Ana Esse tá no fogo, é Cuscuz, é? É Cuscuz Que fala, tava me perguntando o que? Ela tava no fogo Queima que ele deu um pacete dele ainda agora Vamos ver aí Olá, olá, espera aí Foi eu não, foi ela, foi eu não Não tem culpa não Eu só botei a mãozinha pra ela Aonde? Aqui no Mestre A amiga falando comigo no Mestre Aí Ana pegou Aí deu umas três lapadas E pegou mais minha filha Quem tem vergonha Eu ia dar um Qualquer dia, Flávio Vou fazer uma com tu Tu vai ver Deixa eu vir um semelhão isso aqui pra mim Não, a gente já tava falando comigo Fábio, ó Fábio, Cuscuz Isso aqui lá no São Paulo não chama Cuscuz não, é? Não E chama como? Fubá Ah, meu filho infeliz É Música que eu vou dizer que ele fala Nunca viu O André tá mijando o pindico mesmo ainda, Ana? Tá Pra não sair de casa É medroso É medroso, é medroso Que só misericórdia de Deus Eu me levanto, venho aqui no banheiro no escuro Acender a luz, volta Não tenho medo Ele disse que se tá na três da manhã Vai limpar os terreiros Não, três não Mas quatro horas da manhã Ele fica sentado aqui na mesa Espera amanhecer o dia, né? Que é do vir cedo Não, é realmente Quatro horas da manhã Ele tá aqui na mesa É, é, Ana, mas Mas três horas da manhã Ele tá no primeiro som E ele só acorda Porque aqui tem um gato Que é o relógio Dá cada bufete na cara dele Que eu acho bem pregado Deixa eu perguntar um negócio aqui a Flávia Ele tem quantos anos, Flávia? Quarenta Quarenta? Aí quando eu moro a mais Ele disse que tinha trinta e cinco anos Trinta e quatro Já me disse Agora isso me entra Eu fui pegar a identidade dele Fui olhar Só se tá errado, né? A identidade Aí eu fui fazer Se quando tu tem quarenta Vai fazer quarenta e um Nada não Já tô ficando Vovô Caluquim Mas Flávia, você perguntar um negócio Tu já pegou o boi no mato mesmo? Aí Nem já fui pegar um mato Um boi no mato Aí Arranquei o pó da venda Foi Foi, pegou no pé Um pau A venda não ficou a fuma não Ficou desse lado Mostra a corrida pra cá pra rir Assim, mas Isso aqui xarou Foi uma cacetada que me deram Aí ficou meio afim assim Que o oce aqui quebrou dentro Aí finaram ele Mas pegaram o boi ou não pegaram? Eu e Finanino Rafael Peguei meu boi Mas depois eu trabalho Mas o boi se arrabou eu lá no chão Pegou a da bezerra aí Mas como foi o Mohameda? Que qual era o touro? O touro era um pintado branco Ô, bicho grande Pintado branco Pintado de branco, né? Era pintado de um branco Ô, bicho bravo E aí? É Que conseguiu o Mohameda? Aí eu não sabia dos quilos não Porque a pia foi tão grande Que eu não sabia dos quilos não Mas foi uns dois quilômetros de carreira ou não? Oxe Ó, uma quebadeira de mata Aí ele fazia Chega Tá aqui, tá pega Eu disse Tô chegando Aí longe Você era bem deitado Lógico Lógico Que corre o nome do carro Que corre E o mano do outro carro Nino o quê? Nino, Rafael É vivo ainda? Não, morreu E é? Ah, tu não brinca que o Teixe já morreu não Ele era amigo meu, feio Mas ela só ia pra essa parada Ô, Farrão O carro disse Que não ligou pra mim Na Itaperuato Diz que tu era vigia de uma propriedade Aí disse que tu nos carro Tu, teu pai, era? Não, era eu mesmo Aí o carro disse Que isso É Tava roubando manga Lá em Itaperuato Aí de quem era a propriedade lá na época? É de Adamaço Queiroz Adamaço Queiroz Aí disse que cava roubando manga Os moleque roubando manga Já grande Aí disse que Você vira Correu atrás Ele subiu no pé de caju Foi lá pra cima E disse que Ficou bem quieto E lá em cima E tu rodava, rodava E não vira esses cabos É verdade? É verdade Mas eu dei uma carreira Atrás de uma Com um bairro de manga Era manga Não era caju não Era manga? É Era carreira Na FIA Eu corri atrás É verdade É verdade Patrícia correu atrás da ré E paiinho com caceta Da de um ré Pega, marinho, pega O ré corredor marré Isso A ré ver roubou as mangas Pô, ninha Tá pobre, né rapaz? Nós de uma carreira Faz muitos anos, fala? Faz muitos anos? Faz muitos anos E o maior que faz isso O maior que faz com pena Não fica? E ele manda Assim, tira os pessoal Dentro das terras Eles mandam, né? Manda O maior que faz tira Mas tira com pena Fala verdade, né? Não tem que com pena Não, eu tenho que com gosto Pegar com o pinhaço Com tu também Os caba lá Não alisa os pinhaços Do caba não Também não Lá não Quando vai roubar Você já garrava uma pedra Alisa não E faz muitos anos isso? Faz muitos anos Faz 20 anos Tu tinha 20 anos na época Bota o celular Fica travando Fica que ela ficou pensando Agora você pode pagar O dinheiro do mundo todinho Pode me travar Já trabalhei de segurança E não tem troço margem, não Você termina Entrando imuído Sem querer Termina e vai entrando Mas hoje pode me pagar O dinheiro do mundo todinho Nem que eu esteja morrendo de fome Eu não vou, não Acho que os pecados Eu já paguei todinho Ele nunca paga os pecados Só paga quando Quando tiver o julgamento Final, viu, Flávio? Que é com Jesus No pé de Jesus Cristo No pé de Deus Eu acho Eu já estou pagando a metade Mas por que? Por que? Porque tu dorme Tu está pagando os teus pecados Aonde? Tu dorme bem Eu que estou pagando os meus pecados Com tu Que tu dá um trabalho Que só misericórdia Hoje Hoje me orou Um pouquinho assim Marcoi Quando eu te conheci Eu só era maga e feia Que bonita eu não sou Né, gente? Ela quer que o povo diga Que ela é bonita, né, Flávio? Não Não Agora eu fui lá pro sito onde eu trabalhava, viu Cheguei lá, tomei um banho Esperei o homem tomar um banho Nada do homem tomar um banho Em Itaperuá? Lá no sítio Lá em Itaperuá E fiquei no domingo Ele se banhou Ele se banhou Ele se banhou Ele não tomou banho não Agora você verá, gente Mas já está tudo banho? Já está tudo banho? Eu acho que ele sem atento do banheiro E era no chuveiro, viu Eu fiquei olhando assim no pé É, na foto, na foto Era uma mulherzão Gorona Como é que é? Ano que? Na foto, no mesmo Ela botou efeito especial Não, não Uma foto que ela tem Gorona Eu digo É, tem essa mulher que é eu Eu não tô acreditando não Mas pelo menos arrumassem a sua caveira, velho, não foi? Não, mas eu sabia E por que tu vivia lá e não arrumassem nem uma louca? Porque a louca de lá não queria tu Não, não Eu tô ligado a dizer Não tinha essa mulher que é eu E ela mandou mensagem pra tu E... Casei de novo Casei E tu disse que nunca tinha arrumado uma mulher? Não, tem uns minutos Tem aquele, a da poica de Itália Eu ia falar Tu vai pagar a poica e a cabra do outro lado? Sabe, depois eu comprei a cabra de poica nada Caso eu não acabei de trabalhar É uma poica de Santo André Comprou Comprei não Comprei não Cabra de poica É É minha Tu paga Tu comprasse um burregadinho Não pagasse Só foi um burregadinho Tem mais coisa Comprei Comprei o que? E aí um cabra disse Dinha, faça uma campanha pra fala Que sim é que ele precisa Mas fala Mas você acha assim Da da campanha de Vitor Todo mundo pedindo Não foi Flávio? Foi Todo mundo pedindo era Aí se o cabra não fizer O pessoal fica com raiva de mim Não, deixa Mas tu não sabe Que a minha preferência É os doentes, né? É Mas depois Os doentes precisam muito mais Depois Os doentes precisam muito mais Mas depois Vou fazer uma campanha Com pão um jirico pra eu Ei Um jirico Não, não A gente tá com o bagulho Pegar aquele jumento lá E a burra logo Ei Flávio Mas a gente botando seu pico Se quem quiser ajudar Ajuda, né não? É Quem quiser ajudar É Quem quiser ajudar Ajuda Eu disse aí Eu tenho que pagar Fazer minha feira Tenho que pagar mesmo de coisa Despesa Tenho que pagar o de flávio Só dá pra comer Não é verdade não, Ana? Aí eu disse Já paga pulso, homem Já no sufoco É Já tem uma ruma de campanha Aí chegou o ponto A filha de Maroquinha Tá numa situação difícil Não tá andando mais Mexendo na medula dela Aí um cara até disse assim Mas rapaz Você faz campanha demais Hoje já Aí você tem que fazer menos Campanha Até dar uma pra começar as outras Aí você escuta a conversa A filha de Maroquinha Tá numa situação difícil Internado em Campina Grande Não anda mais Aí eu não tenho coração de pedra não Se eu souber que tá doente Eu vou lá procurar A mulher de Maroquinha Que eu chamei a Maroquinha Pra fazer o vídeo Mas ficou meio assim Mas vou chamar a mulher de Maroquinha A ex de Maroquinha Pra fazer a campanha Porque meu coração não é de pedra não Se eu vou lá Bota o pix dela e faça a campanha Quem quiser ajudar O que entrar é lucro Né não? Agora de flá Depois o flá Bota o pix dela Quem quiser ajudar ajuda Né? Por que que você já dá a lei? Já, já Viu? 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 Não foi eu não Aqui é o que? Guscui Deixa eu mostrar aqui o guscui É ele Guscui amarelo Pão de mim Deixa eu ver aqui Aqui é tripa de poipo Ah que poipo É não Mas segunda-feira eu posso Bocantinha E aí Chá é obrigado Quem quiser comprar bergandês E esse bonito Não quer comer tripa não Quer comer Negócio É miúdo não Só quer comer carne Acabou o chamado de São Paulo Ah é lá Lá tem gado Lá é gado meló Bovino Não é gado meló É bovino lá É bovino É São Paulista Essa aí não É São Paulista mesmo É o pico dele Quer botar aqui o pico de flava? Não dá pra ver não Vai dar É pico de telefone É pico de telefone Quiser falar com ele Viu? Misericórdia Chá é obrigado Fique todos com Deus Amém Fui